Tu já viu um polígono estrelado com 16 lados cair numa prova? Então olha, irmão! Vamos lá! Primeira coisa que a gente tem que saber para responder um exercício aparentemente louco desse é uma teoria bem simples. Mas em todo triângulo, qualquer ângulo externo é a soma de dois internos que não estão do lado dele. Então ele é a soma desse ângulo com esse. Esse ângulo externo é o A1 somado com o A2. Percebeu? O ângulo externo é a soma dos dois que não estão do lado dele, não adjacentes. Essa simples teoria vai fazer eu responder a pergunta do exercício que é Quanto é a soma dos oito ângulos preguiça que estão nos bicos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu falei polígono estrelado com 16 lados por causa disso, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis lados. Vem comigo! Então vamos lá! Primeira coisa, aquela coragem, né? Vamos prolongar esse lado aqui e prolongar este lado aqui. Perceba que a Foveste, quando colocou esse desenho, colocou exatamente no prolongamento. Então vem comigo! Quando você tem a coragem de fazer isso, você vai perceber uma coisa. Você já consegue detectar... Ah, faltou mais um. Esse aqui, ó. Vamos prolongar aqui, prolongar aqui. Agora vai. Então você já consegue detectar quanto vale esse ângulo. Veja. Veja o triângulo formado por esses vértices. Esse, esse e esse. Esse ângulo aqui, ângulo externo, vale a soma desses dois, vale A4, bem devagar, mais A7. Continue tendo a mesma coragem. Vou prolongar este lado aqui, ó. E aí vai surgir alguma coisinha mais engraçada. Se você olhar agora para esses vértices, esse daqui, ó, e esse daqui, ó, nós estamos com outro triângulo em que esse ângulo vermelho aqui é o ângulo externo dele. Então ele vai na soma dos três, olha lá. Do A2 somado com A4 somado com A7. Está começando a aparecer coisas aqui. Não fique assustado. Apenas prolongue. Prolongue aqui. Prolongue aqui. Prolongue aqui. Prolongue aqui, ó. Se você olhar para esses três vértices pretinhos, esse cara é ângulo externo desse triângulo. Então ele vale A1 mais A6. E eu já estou chegando. Perceba que eu já estou com quase todo mundo lá. Está faltando o quê? Olha só. A1 você tem. A2 você não tem. A2 tem, desculpa. A3 você tem. A4 você tem. Você não tem o 5 e o 8. Até isso te ajuda, né? Se você não tem o 5 e o 8, fica olhando para o 8 e para o 5, que o triângulo vai surgir na sua mão, ó. O 5. O 8. Ó. Ó. Olha o triângulo formado pelo 5, pelo 8 e terminando aqui. Esse cara daqui é ângulo externo. Faltou aqui, né? Para ficar um triângulo, né, Alex? O ângulo externo formado por esse ângulo. Então é o A5 mais A8. Agora sim. Agora sim. A soma de todos os ângulos daqui que estão desordenados, mas se estão todos aqui, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, é a soma dos ângulos externos de um quadrilátero. Interno. E a soma dos ângulos... Eu falei externos? Falou. É a soma dos ângulos internos de um quadrilátero. E a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, sabemos que dá 360 graus. Um belíssimo exercício. Perfeito. Bem-vindos à FUVEST, em que a gente, com uma pequena teoria, conseguiu matar a opção correta. Espera aí que ela some. Opção correta, letra B. 360 graus.